Música A minha receita pra vocês hoje é uma caponata de berinjela, uma receita muito deliciosa. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer, gente, mas vale a pena porque fica muito delicioso mesmo. Pra quem gosta de berinjela, pra quem gosta de tempera, essa receita é maravilhosa. Eu hoje fiz, vou comer com torrada. Então, agora vamos pra receita. Esta receita a gente vai fazendo por etapas, tá, gente? Eu não vou dizer que é rápida de fazer porque é um pouquinho demoradinha pra fazer. Mas vale a pena pelo resultado. Aqui numa frigideira eu vou colocar um fio de óleo. A berinjela eu só lavei e cortei. Eu cortei em cubinhos assim, pequenos. Então, eu vou colocar aqui pra refogar. Essa receita, gente, não é pra ficar tudo desmanchando, tá? Ela tem que ficar assim, ó, os pedacinhos inteiros. Tudo que eu vou colocar aqui, eu não quero que fique desmanchado. Eu quero que fique tudo em pedacinhos. Eu tenho aqui os pimentões. Tenho tomate em cubinhos. A cebola cortada, que eu cortei assim pra ficar em tirinhas. O alho também, cortado em lâminas bem fininhas. É tudo assim. Agora, então, aqui eu vou refogar bem a berinjela. Eu vou colocar sal. Vou colocar pimenta. Essa é uma receita pra quem realmente gosta de berinjela, tá, gente? Eu, como sou louca por berinjela, eu gosto assim, gosto de todo jeito berinjela. Ela já está cozida. Até já comi um pedacinho, porque tá muito delicioso. Ela está douradinha. Então, agora eu vou tirar da frigideira e vou colocar num outro prato. Devolvi a berinjela no pratinho. Vou deixar ali aguardando. Agora, vou colocar de novo mais um pouquinho de óleo. Vou colocar também um pouquinho de azeite. Agora, eu vou colocar aqui a cebola e o alho. Agora, a gente vai fazendo por parte. De novo. Agora, que já cozinhou o alho, já está esse cheirinho de alho. Eu vou colocar aqui, então, os pimentões. Eu também só vou deixar cozinhar pra eles ficarem assim. Agora, que eu já dei uma refogada, eu vou colocar aqui um tomate. O tomate está picado em cubos, em cubinhos assim, e não tem nem pele, nem semente. Agora, o tomate, se a gente quiser, pode deixar ele desmanchar um pouquinho, porque ele vai dar uma umidade nessa receita. Agora, que já está tudo bem refogado, mas está tudo inteiro, tá, gente? Não está desmanchando. desmanchando. Eu vou colocar aqui, então, devolver pra cá a berinjela. as quantidades dessa receita vai depender do gosto de cada um. Eu estou usando uma berinjela, então, eu estou usando proporcional o pimentão, a cebola e o alho, tá, gente? só que depende da quantidade que a pessoa vai fazer. Se quiser aumentar, aumenta todos os ingredientes também. Agora, eu vou colocar aqui azeitonas a gosto e vou colocar também outros temperos. Tudo a gosto. Vou colocar uma tempero pronto. Esse aqui é o chumichuvi. páprica. Eu estou usando a páprica picante. Azeite a gosto. Quem quiser fazer e comer na hora, pode ser. Fica muito delicioso, em torrada, em canapés. Quem quiser deixar de um dia pra outro na geladeira, dentro de um potinho bem fechado, fica também delicioso. Olha, gente, que receita linda, colorida e o sabor disso aqui é incrível. Se estão gostando da receita, já vão deixando o like, façam comentários, digam aí pra mim se vocês também gostam de berinjela, porque eu amo berinjela. agora, então, que eu já desliguei o fogo, eu vou fechar a panela e vou preparar uma outra parte que é opcional, tá, gente? Mas eu amo, eu vou fazer. Agora, aqui eu tenho manteiga, uma maçã descascada e cortada em cubinhos, eu vou refogar essa maçã na manteiga. Há quem goste de colocar passas e uma colher de mel na caponata. Eu também gosto, tá, gente? Mas hoje eu não tenho passas em casa e eu gosto desse agridoce e a maçã combina muito bem com a berinjela. então eu vou colocar uma maçã. Porque quando a gente não tem o ingrediente, né, gente? A gente improvisa o fase diferente. Não deixa de fazer. Quem não gosta de nada agridoce, não põe essa parte. Agora eu vou deixar refogar, então. Não quero que desmanche também, eu quero que ela fique assim, inteirinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas a maçã já está assim, ficando douradinha. Então agora eu vou colocar aqui na maçã um pouquinho de mel. Pode ser uma colher de sopa ou menos, enquanto ela está quente derrete o mel. Agora, então, é só misturar tudo. Agora sim, a receita está pronta. É só servir. Então, se vocês gostaram da receita, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.